Hi everybody! Are you nice? Tá legal? Joia? Tranquilo? Então é isso aí. Então, vamos ver nesse vídeo sobre os modal verbs, que também podem ser chamados de anomalous verbs, ok? Que são verbos modais ou verbos anômalos, tá ok? Lembrando, pedindo para vocês, para vocês se inscreverem aqui no canal, né? Para poder dar uma ajudinha e também dar o like se vocês gostarem do vídeo, tá bom? Então vamos lá? Vamos aprender esses verbos modais de uma vez por todas? Então é isso aí. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários ali, tá bom? Um abraço. Bye bye! See you guys! Vamos começar com os modal verbs. Ok, vamos lá então. Modal verbs or anomalous verbs, né? Que são os verbos modais ou verbos anômalos. Quais são as características desse tempo verbal? Ele não tem to na forma infinitiva, né? Então eu não falo to can, to may ou to must, né? Só can, may, must, tem ele direto, tá? Ele não tem S nas terceiras pessoas do singular, tá? Eu não falo, por exemplo, I must go, they can write, she must go, he can write. Não fica, she must go, he can write, isso não existe, tá bom? Que ela é só no simple present, tá bom? Quando combinados com outros verbos não são seguidos de to, tá? Eu falo, por exemplo, I must study, she may lie. Eu não posso falar I must to study, she may to lie. Não tem esse to, tá? É ele direto. É lógico que tem umas exceções, tá? Quais são elas? Nós temos ali o have to, né? She has to lie, né? O be to, he is to study, né? Ela tem que mentir, né? Ele está para estudar. E ali a gente tem, do outro lado aqui, o have to, be to, used to, tá? Eu tenho um asterisco ali, o used to é algo que você costumava fazer no passado, mas não faz mais, tá? I used to play hide and seek, but I don't do anymore. Tá? Eu costumava brincar de esconde-esconde, mas não faço mais, tá bom? Então, e o ought to, a gente fala ought to, tá? Pode ser ora também, né? Mas é mais informal, mas ought to, né? Escreve estranho, mas falar é mais fácil. O ought to, que é o deveria, tá? Daqui a pouco a gente vai ver ali. Eles já possuem to na forma. Todos esses aí já possuem to na forma. Então, have to, be to, used to e ought to. Eles já têm o to na forma. Então, eles não... não é que colocam to antes do verbo, tá? Ele já é próprio desse jeito. Beleza? Aqui nós temos o quadro geral das formas e uso dos auxiliares modais, os verbos anômalos. No presente, eu tenho o can. O passado do can é o could. O futuro é o will be able to, né? E qual que é o uso dele? O mais importante dos verbos modais, gente, é a gente saber pra que que eles servem, tá? Como que eu vou usá-los, do que a própria tradução, porque às vezes a tradução dele não é tão importante. Então, eles indicam o que ali, ó? Indicam capacidade, habilidade, tá? Poderia ser uma permissão também, se for uma pergunta, né? Então, vamos ver ali, ó, por exemplo. E a tradução dele é o quê? Poder, né? Então, o John, John can drive a car. Só que eu não traduzo John pode dirigir um carro. Eu tô falando uma capacidade, uma habilidade, né? Então, quando ele fala John can drive a car, eu já estou entendendo que ele, John, dirige um carro. Eu não traduzo John pode dirigir um carro, tá? Então, ali já tá dizendo o quê? Tá dizendo uma capacidade, uma habilidade que ele tem. John could drive a car. O John dirigia um carro, né? Significa que ele não tem mais habilidade de dirigir. De repente, ele já tá muito velho, ou alguma coisa aconteceu que ele não pode mais dirigir. John will be able to drive a car, né? O John será capaz de dirigir um carro, né? Então, will be able to aí, né? Ou poderá, né? Seria como se fosse isso, né? Tudo bem? Então, tá indicando o quê? Uma capacidade ou habilidade. Eu poderia usar o can também como uma permissão, né? Por exemplo, can I go to the movies with you? Posso ir ao cinema com você? Ok? Poderia ser uma situação também. O may. O may é no presente. Might é o passado. O futuro, will be allowed to, or will be permitted to. Tá? Pra indicar o quê? Pra indicar uma permissão ou pra indicar probabilidade. Tá? É o poder também, tá vendo? É a mesma tradução do can lá. Só que aqui, eu vou ser mais formal, mais educado, mais polite, né? Mais polido, mais educado. Então, eu falo, may I come? Eu posso vir? May I come to the party? Posso vir para a festa? May I come in? Posso entrar? Então, eu tô pedindo o quê? Uma permissão. Mas mais educado. Tá? O may seria mais educado do que o can. Probabilidade. Na probabilidade aqui, ó. Eu tenho o seguinte, ó. O may é mais probabilidade de uma coisa acontecer. Eu uso may. Quando é menos probabilidade, eu uso might. Tá? Então, eu falo, por exemplo, it may snow next week. Ah, pode chover, pode nevar na próxima semana. Então, tem grande probabilidade. Tá bom? It might rain tomorrow. Pode chover amanhã. Mas dá tanta probabilidade assim. Tá bom? Seria mais ou menos isso. E nós temos ali o must, ou have to, ou be to. Né? O passado seria had to, ou was, were to. Tá? E o futuro seria will have to. Terá que, né? Alguma coisa assim. E pra que ele indica? Ele indica o dever, né? Obrigatório, obrigação. A gente chama, em inglês, de obligation, com L, né? Obligation, tá? You must not, ele é uma proibição. Se você não deve, você está proibido, né? Então, proibição, tá? Tradução, dever, né? You must follow the law. Você deve seguir a lei. Tá? Obrigação. You have to follow the law. Você tem que seguir a lei. Né? Também uma obrigação. You are to follow the law. Você está pra seguir a lei. Né? Também uma obrigação. You will have to wait. Você terá que esperar. Né? O que é obrigação? Fica quieto aí no seu canto. Vai ter que esperar. Tá? E, por exemplo, eu poderia usar a negação ali, ó. You must not smoke in here. Você não... Você está proibido de fumar aqui dentro. Tá? Seria uma coisa assim, mais ou menos. Então, usando o must not como proibição. Tranquilo, gente? Beleza com esses aí? Vamos ver mais alguns. Nós temos outras formas aqui. Se vocês notarem, nós não temos o presente, né? Dessas formas e nem o futuro dessas formas. Elas só são usadas no passado. Tá? O should, né? Ele é o deveria, né? E o ought to também. Eles podem indicar um conselho ou uma conclusão lógica. Como já disse, é o deveria. Qualquer um dos dois significa deveria. Ah, mas o ought to significa conclusão lógica e o should conselho? Não, não necessariamente. Os dois podem ser usados da mesma forma. Tá? Exemplo ali. You should study more. You ought to study more. Você deveria estudar mais. Viu? John lives in England. And so he should speak English. O John mora na Inglaterra. Então, obviamente, ele deveria falar inglês. John lives in England. And so he ought to speak English. John mora na Inglaterra. Então, ele deveria falar inglês. Tá bom? O would rather. É para indicar uma preferência. A tradução dele seria um preferir ou preferiria. They would rather have tea. Eles prefeririam tomar chá. They'd rather have tea. Então, eu posso abreviar aquele would ali com o apóstolo D. They'd rather. E temos o had better, que é para um conselho. É o seria melhor. We had better go out. We'd better go out. Seria melhor sairmos. O had também tem a abreviação com o apóstolo D. Nossa, mas eu vou confundir. Como é que eu vou saber se é um ou que é o outro? Fácil. Um é had better. Então, depois do apóstolo D, tem que ter um better. Para ser o seria melhor. O outro é o would rather. Então, eles são bem diferentes. É só olhar o que vem depois. Tranquilo, gente? Vamos em frente? Exercises. Olha para você ver. O que é importante dessa matéria é vocês saberem como usar isso. O que eles expressam. Vamos ver uns exercícios agora para a gente treinar. Translate into English the following sentences. Number one. A. Ela está proibida de fumar aqui dentro. Acabei de falar agora há pouco, né? Ela está proibida. Proibida é o quê? Você não deve, né? O dever não é o must. Então, must not. Então, she must not smoke in here. Ok? She doesn't have to smoke in here. Ela não tem que fumar aqui, tá? Então, aqui fica melhor. She must not smoke in here. Pode ser mustn't também, né? É só tirar aquele Ozinho lá e colocar uma aposta no lugar dele, né? Fica mustn't. Must not é a mesma coisa. Devemos ajudar nosso país. Obrigação, né? Devemos, né? We must help our country. We have to help our country. Né? Qualquer um dos dois estaria certo, tá bom? Você deveria escrever mais poesias. You should write more poetry. You ought to write more poetry. Qualquer um dos dois estaria certo também, tá? Costumávamos jogar tênis. Estão lembrados aqui? Eu costumava? Eu costumava jogar tênis porque não jogo mais. Tá bom? Não jogo mais tênis. Então, é uma coisa que aconteceu no passado, né? E nós vamos usar o quê? Né? Que não acontece mais. Mas o que nós vamos usar aqui, ó? We used to play tênis. Lembra que used to, que eu expliquei pra vocês ali? Até tava com asterisco. Então, uma coisa que a gente costumava fazer no passado e não faz mais, tá? We used to play tênis, tá? Nós temos que colocar sempre o sujeito ali, tá? We, costumávamos quem? Nós, né? Nós, costumávamos jogar tênis. Costumávamos jogar tênis. We used to play tênis. E ela deve ter dirigido esse carro. Agora, nós vamos usar um perfeito, tá? Nós podemos usar aqueles modais também com os perfeitos? Podemos também, olha lá. Lembra que a gente viu um present perfect, aquelas coisas? Também, ó. Então, she must have driven this car. Ela deve ter dirigido esse carro. Ah, mas que negócio complicado. Não, não é não. O deve aqui, que é o must, né? O ter aqui é o have. E o participio passado, né? Driven, dirigido. Deve ter dirigido esse carro. Tranquilo. Fechou aí. Beleza, gente, com esse exercício? Vamos ver mais um? Vamos ver mais um. Qual das orações abaixo indica obrigação? Qual delas aí que indica obrigação? O can não é, né? Que é capacidade, habilidade, permissão, né? O may também é probabilidade, permissão. O must, não é? O must aqui, ó. Então, qual que apareceu aqui? I must learn how to speak English well. Eu devo, eu tenho que aprender como falar inglês bem. Tá bom? Então, seria essa. Vamos em frente. Número três. Peter, stay with us tonight. Peter, ficar conosco hoje à noite. Peter can't stay with us tonight. O Peter pode ficar conosco hoje à noite. Ok. Peter may stay with us tonight. Lembra que é mais probabilidade de acontecer o may? Peter pode ficar conosco hoje à noite. Também tá certo. Peter shouldn't stay with us tonight. O Peter não deveria ficar conosco hoje à noite. Também tá certo. Peter had better stay with us tonight. Seria melhor o Peter ficar conosco hoje à noite. Então, que conclusão que a gente tira? Que todas estão corretas. Beleza? Number four. Translating to English. Costumava dormir cedo. Lembra? Uma ação que aconteceu no passado, né? E que não faço mais. Uma ação que eu costumava fazer no passado e que não faço mais. Tá bom? I used to sleep in... Não, esse NG não deu certo, né? I used to sleep early. Opa, fechou. É o I, no caso aí o sujeito I, used to, o verbo normal e o complemento. Então, eu costumava dormir cedo. Tá bom? Vamos ver mais um aqui, que esse aí é mais complicadinho. Olha aqui esse, que interessante. Assim, com o passo para o inglês. Costumou dormir cedo. Lá eu falei que costumava. Costumava dormir cedo, agora eu não durmo mais. Agora não, agora eu costumo. É presente. Como é que eu vou fazer esse presente, gente? I used to sleep early. Não, esse é igual ao outro, costumava. I am used to sleeping early. Gente, pior que é. Como é que forma o presente? Costumo. Eu tenho o sujeito, o verbo to be, que acompanha esse sujeito. Acrescento o used to e verbo no gerúndio. Tá? Acrescento esse ng aí. Tá? É bem estranho, né? Então, guardar a estrutura. Olha a estrutura. Sujeito. Verbo to be no presente. No caso, o sujeito é I, verbo to be am. Acrescenta-se o used to e o próximo verbo que vier, ele tem que estar com ing. Tá bom? Então, o dormir aí vai virar sleeping, né? I am used to sleeping early. Estranho, né? Bem estranho. Mas é isso mesmo. Vamos lá. O must com esse verbo com ES não pode, né? Could have go. Não, né? Se fosse have ali, deveria ter gone, né? Should going. O should com o verbo que é ing também não bate, né? Must have gone. Perfeito. Fechou. Must have gone. Não existe could has, né? Não posso mudar pra terceira pessoa, né? Do simple present ali, né? Então, must have gone. Nós já acabamos de ver isso, né? Então, ó. I can see him here. Eu não consigo vê-lo aqui, né? Não o vejo aqui, né? Ele deve ter ido pra casa, né? Então, must deve, né? O ter, o verbo have, ter ido, participado, pra casa. Então, fechou certinho aí. Tranquilo? Number seven. Fulvest. Listen. If you really want to get over your sickness, you'll not sleep late. You better not sleep... Não. You'd better, né? Seria melhor não dormir tarde, né? Ouça. Se você realmente quer superar a sua doença, você... Seria melhor você não dormir tarde, né? Então, vamos lá. Qual que é mesmo? É aquele apóstolo de... Better. You had better. Tá? Tá abreviadinho ali. Tranquilo, gente? Vamos em frente. Number eight. For the best. Shall we go to the movies? Vamos ao cinema? Sorry to the theater. I'd rather... I'd rather go to the theater. Would rather ali, né? Eu preferiria ir ao teatro. Eu preferia ir ao teatro. Tranquilo, gente? Beleza aí? Eu não posso ter esse to, né? Não pode ter to, né? Lembra que não tem to depois de would rather, né? Não tem to. Então, estão erradas essas três e não tem ing. A única que sobrou setinha foi essa também. Tá certo? Então, terminamos aqui, meus queridos, a nossa aula de modais. Tá bom? É só isso. Espero que vocês tenham entendido. Gostaria que vocês se inscrevessem aí no canal. Que vocês também dessem um like, se vocês gostarem, né? E que vocês compartilhem isso com os amigos de vocês, com as pessoas que querem aprender inglês, pelo menos a parte de gramática. Tá bom? Então, ajuda na escola, ajuda o neném, ajuda em várias situações também. Beleza? Então, um abraço grande pra vocês. Bye, bye. See you, guys.